Eu tô com o pé inchado Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher falou pra eu parar de beber Se eu não parar, o pau vai comer Eu falei pra ela e vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher falou pra eu parar de beber Se eu não parar, o pau vai comer Eu falei pra ela, eu falo pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Pirim, 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 eu quero te dizer que nosso amor não é assim Até feitiço já fizeram pra nós dois, mas não tem jeito da gente se separar Cada dia que passa, fico só imaginando o pé suado te esperando a hora de a gente se amar Mas não esqueça, sou gramado por você, você já sabe que tu és minha paixão Vou nem aí, deixe quem quiser falar, quero você de volta pro meu coração Pirim, 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 eu quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 só quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 eu quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 só quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 eu quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 eu quero te dizer que nosso amor não é assim Até feitiço já fizeram pra nós dois, mas não tem jeito pra gente se separar Cada dia que passa, fico só imaginando, passa uma noite esperando a hora da gente se amar Mas não esqueça, sou gramado por você, você já sabe que tu és minha paixão Tô bem aí, deixe quem quiser falar, eu quero volta pro meu coração Pirim, 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 te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 só quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 só quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 só quero te dizer que nosso amor não é assim Pirim, 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 indexado, pirim, só quero te dizer que nosso amor não é assim Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Ô aninha quem foi que mandou Que dança a mangada e pisar na pulou Ô aninha quem foi que mandou Que dança a mangada e pisar na pulou Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Ô aninha quem foi que mandou Que dança a mangada e pisar na pulou Ô aninha quem foi que mandou Que dança a mangada e pisar na pulou Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Eu vou jogar um pouco no gogó da saria Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Perdido na festaria, com várias gatinhas Fazendo a badalagem toda Perdido na mulherada, com cerveja gelada Fazendo a badalagem toda Perdido na festaria, com várias gatinhas Fazendo a badalagem toda Perdido na mulherada, com cerveja gelada Fazendo a badalagem toda Só balançando, balança, balança esse bumbum 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 Na batida de forró, fazendo-se balançar Na pegada povozeira, pra fazer você dançar Na batida de porró fazendo-se balançando Na pegada por roseira pra fazer você dançar Balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Balança, balança esse bumbum Perdido na festaria com várias gatinhas Fazendo a patalagem toda Perdido na mulherada na cerveja gelada Fazendo a patalagem toda E perdido na festaria com várias gatinhas Fazendo a patalagem toda Perdido na mulherada na cerveja gelada Fazendo a patalagem toda Só balançando, balança, balança Esse rumbo só balançando Na batida de forró Fazendo você balançar Na pegada por roseira pra fazer você dançar Na batida de forró Fazendo você balançar Na pegada por roseira pra fazer você dançar Só balança, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Só balançando, balança, balança esse bumbum Tchau, tchau. Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada E as duas me pegaram e não tiveram quem não deu Foi tanta mão na cara e ainda quebraram gente meu Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada E as duas me pegaram e não tiveram quem não deu Foi tanta mão na cara e ainda quebraram gente meu E eu perdi a honra, perdi a fé E um macho como eu apanhava de mulher E eu perdi a honra, perdi a fé E um macho como eu apanhava de mulher Apanhava, apanhava, apanhava de mulher E eu não aguentei mais fui morar no cabaré Apanhava, apanhava, apanhava de mulher E não aguentei mais, fui morar no cabaré Apanhava, apanhava, apanhava de mulher E eu não aguentei mais, fui morar no cabaré Apanhava, apanhava, apanhava de mulher E eu não aguentei mais e saí correndo a pé Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada E as duas me pegaram e não tiveram penandeu Foi tanta mão na cara e ainda quebraram os dentes meus Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada E as duas me pegaram e não tiveram penandeu Foi tanta mão na cara e ainda quebraram os dentes meus E eu perdi a honra, perdi a pé E um macho como eu apanhava de mulher E eu perdi a honra, perdi a pé E um macho como eu apanhava de mulher Apanhava e apanhava e apanhava de mulher E eu não aguentei mais, fui morar num cabaré Apanhava e apanhava e apanhava de mulher E não aguentei mais, fui morar num cabaré Apanhava e apanhava e apanhava de mulher Eu não aguentei mais e fui morar no cabaré Apanhava e apanhava e apanhava de mulher E não aguentei mais e saí correndo a pé Apanhava e apanhava e apanhava de mulher E a banda é forrozeira e o swing é do cantor E o povo tá dançando e a festa tá lotada E a safona bem fechada balançando em dois tom Forró no interior, na casa do meu apô A banda é forrozeira e o swing é do cantor E o povo tá dançando e a festa tá lotada E a safona bem fechada balançando em dois tom E pom 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 Fui um porró no interior, na casa do meu amor A banda é porroseira e o swing é do cantor E o povo tá dançando E a festa tá lotada e a sampona bem fechada balançando em dois tons Forró no interior, na casa do meu amor A banda é porroseira e o swing é do cantor E o povo tá dançando E a festa tá lotada e a sampona bem fechada balançando em dois tons No balançado da sampona fazendo o po-no-po-o-po Não precisa abrir o pole pra fazer o po-no-po-o-po E pom-pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom No balançado da sapona fazendo pom-pom-pom E pom-pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom Não precisa abrir o pole pra fazer pom-pom-pom Música E eu fui um forró na casa do Zé Chegando lá não era o Zé E eu fui um forró na casa do Zé Chegando lá não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé E eu fui um forró na casa do Zé Chegando lá não era o Zé E eu punho um forró e na casa do Zé Chegando lá não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé E eu punho um forró e na casa do Zé Chegando lá não era o Zé E eu punho um forró e na casa do Zé Chegando lá não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé E eu fui um forró e na casa do Zé Chegando lá não era o Zé E eu fui um forró e na casa do Zé Chegando lá não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé Era um tal de Zé Mané E o Mané não era o Zé Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Acelera e vem, acelera, acelera e vem Já tô na adrenalina, ninguém é de ninguém Vem, acelera, acelere e vem, acelera, acelere e vem Já tô na adrenalina, ninguém é de ninguém Ei, novinha, vamos dar um rolé Ei, novinha, eu tô de mal que você quer Ei, novinha, vem comigo passear Vamos sair agora, você tem hora pra voltar Ei, novinha, vamos dar um rolé Ei, novinha, eu tô de mal que você quer Ei, novinha, vem comigo passear Vamos sair agora, tem hora pra voltar E sobe, 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 sobe na garupa E aqui na minha moto você fica maluca E sobe, 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 olha aqui, sobe na garupa E aqui na minha moto você fica maluca Acelera, acelere e vem Já tô na adrenalina, ninguém é de ninguém Vem, acelera, acelere e vem Vem, acelera, acelere e vem Vem, acelera, acelere e vem Já tô na adrenalina, ninguém é de ninguém Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Dessa loucura que eu já fiz Pra que você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais sofrer Já não suporto essa agonia Não vou mais sofrer Pra que você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Eu não vou Nun vou mais sofrer Por que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta, de me tirar a paz A paz de inocente, mas tudo bem Te quero do meu lado, o que eu sei Não tem sentido, viver sem teu amor Sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sofocado em minha luz Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste E o que fazer, se a solidão insistir E me fazer lembrar, eu não preciso de mais nada De mais ninguém, se você está comigo Tá tudo bem, não tem sentido Viver sem teu amor E sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Bem, hoje eu vou te amar me faz sofrer E sempre que eu quero pedir E se você deixa ja com Deus E sempre que eu me adoro Fico louco pra te ver E mesmo mesmo E se você gosta de me desafiar Dizem que o macaco velho Não põe a mão na fuga Mas foi bem desse jeitinho Que me caseta barulho Tudo começou num dia E ela subiu no meu fuso Se fazendo de docinho Pancada, lebrinha, chufra Toda cheia de charme De coceirinha da luz Me servando como é lá Pra me soltar a mutuca Bem feito Como é que eu pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Na cumbuca da maruca Bem feito Como é que pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Nas cumbucas da maruca Nos tempos de namorado Me dava boleto E agora que tô casado Me desprezo e me machuco Pois de noite nos perleco Quando a paixão me cutuca Ela se vira pro canto Me deixando na sinuca Ela me fez oinho Preparando um arapu E eu caí bem direitinho E acabei pedindo a cuca Bem feito Como é que pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Na cumbuca da maruca Bem feito Como é que pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Nas cumbucas da maruca Dos tempos de namorado Me dava boleto e cuca E agora que tô cansado Me desprezo e me machuco Pois de noite nos perleco Quando a paixão me cutuca Ela se vira pro canto Me deixando na sinuca Ela me fez oinho Preparando um arapu E eu caí bem direitinho E acabei pedindo a cuca Bem feito Como é que pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Nas cumbucas da maruca Bem feito Como é que pude ser tão justo Pra chegar metendo a mão Nas cumbucas da maruca Música Oh moça, me deixe solto Não nasci para se pegar em alçapão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh moça, me deixe solto Não nasci para se pegar em alçapão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Está perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso, presa de te amar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Está perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso, presa de te amar Oh moça, me deixe solto Eu não nasci para se pegar em alçapão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh moça, me deixe solto Eu não nasci para se pegar em alçapão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola Não queira ser minha gaiola Os meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Está perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso, presa de te amar Liberdade é estar preso, presa de te amar